Achei que você não fez isso aqui. Você tá vendo, olha. Não tá aí. O que que foi? Não tá aí. Para de cerveja. Ó a janela, que porra é essa? Eu não sei, eu não lembro qual é a rua que vir aqui. Esse condomínio é gigantesco, parece outra cidade, né? Mas pelo menos vamos passar pela lado positivo, tá um dia bonito. É, tá um dia lindo, calor, não aguento mais. Tem que ficar andando só no ar-condicionado. Ó, tô até solando, tô aspirando aqui, ó. Olha, tá vendo se tá pedindo. Eu não vou ver não, eu, hein? Credo. É, mas Vitória, deixa eu falar contigo. Você mandou mensagem pro Zanela depois de tudo que a gente fez? Eu mando mensagem pro Zanela? É. Viva, você quer mais amiga dele do que eu, tá? Ela é você. É, eu sei, né? Mas... Vai saber. É, que... Você tem essa rua? Eu não sei. É, mas eu acho que ela é de baixo, ela é de baixo, ela é de baixo. Vai. Ó, eu não mandei mensagem. Se você não manda mensagem... E outra, a gente nem tava errada, tá? É, esse é o problema. Eu mandei mensagem. Sabe? E ele, tipo... Ele respondeu, né, Clara? É, não. Ele só visualizou e não respondeu. É? É. Como assim ele... Ele visualizou e não respondeu. E tipo assim, como é que eu faço? Eu tentei ligar pra ele, só que ele também recusou. Como assim ele também recusou? Ele recusou. Será que ele ficou brava? Ele não pode ter ficado brava. Ou o que a gente fez foi pro bem dele. Pelo bem dele. Ele não deve ficar chateado. Eu acho que... Eu, filho, eu acho que ele não é. Tá, Vitória. Só dirige, mas... Eu tô pensando aqui, se ele não quiser falar com a gente... Ele vai falar com a gente, Daniela é nosso amigo. Você acha que ele vai parar de falar com a gente por causa daquela professora? Da bunda dura e cabelo lindo e do... Talvez, né, Vitória? Porque se ele gostar realmente dela, ele vai parar. Não, mas depois de tudo que ela fez, ela merecia... Na verdade, ela merecia mais do que a gente fez. Aquele... Aquela balde d'água lá foi... Foi pouco. Foi pouco pra ela. Pouquíssimo. Você lembra como o Zanella ficou com a... Quando eles deram aquele negócio lá? Não, não. Zanella ficou puro com o churro, tristinho, todo mundo... Só que eu tô com medo da gente perder nosso melhor amigo. O Zanella é cria, Vivi. É cria. Ele não nasceu pra namorar. Ele é cria. Ele é rei dela. O Zanella, o Zanella, o namorado... E ainda mais depois que ela fez aqui, tá? E se ele gostar dela, óbvio que ele não vai gostar. Acho que ele prefere a nossa amizade do que mulher, né? Óbvio. É, talvez não sei se esteja certo, mas... Será que eu tô torcendo pra ele, né? Eu acho que a gente... Ô, Vivi, o que foi? É... Eu acho que eu errei a rua. Como assim você errou? Eu acho que é na de cima. Vitória, você não sabe onde Zanella mora? Não é, Vivi. Esse condomínio é gigantesco. Não dá pra saber onde que é. Ô, não é a casa dele que o ódio... Tá vendo, na verdade, a culpa é sua. Que você é amiga dela, você que deveria saber, tá? Eu não. Você que deveria saber, tá bom? Eu que deveria saber. A gente procura na rua de cima. É. Mas é na rua de cima. É que eu confundi. É muita coisa pra minha cabeça, viu? Eu espero que aquela menina... Porque ela tem cara de psicopata. Se ela matar o meu amigo... É verdade, né? Ela vai se ver com a gente. Imagina ela ter... Matado os anelos. Ela ter escortejado o... Ah, mas não tem como carregar os anelos. A anelos é desse tamanho. O que que bate nos anelos? Ninguém. Ele cria. A anelos é magrinho, né? Dependendo do jeito, acho que dá pra arrastar. Você já viu o tamanho da Bruna? É, mas tá, tá, tá. Tá. Será que... Ai, Inês! Ai, Inês, tá me chegando. Finalmente. Ai, que é essa? Tá vendo? Eu falei, eu sabia. Eu sabia. Eu tava vendo o cavalão. Será que eu coloco... Ai, eu tirei o cinto, desculpa. Ó, até os carros tarifes. Vai fazer pipi, vai fazer pipi, ó. Eu esqueci, eu tô animada pra ver o meu amigo. Esse barulho irritante. Como que você consegue ignorar um barulho tão irritante assim, Vivian? Pelo amor de Deus. Não tá meio óbvio? Não é óbvio como... Nada, não. Olha que barulho chato, meu Deus. Vai, desce o loto, vai. Tá. Ai, ai. Espero que ele esteja em casa e que ele queira conversar com a gente. Ai, que ele vai. Quem que não conversa com a gente, né, Vitória? Vamos, vamos. Vai logo, desce esse carro. Vai. Ô, Vitória. Ai, quem que tá ali? A Dor? Oi? O que que você tá fazendo aqui? Ah, pera, minha mãe vai morrer. Ué, você não vai entrar, não? Ah, eu entrei, só que o Zá falou que não ia ter nada. Ah, o Zá falou que não ia ter nada. Então, ele não tá em casa? Não. Não. Ah, mas se o Zá não tivesse carro, o Zá não ia estar aqui, né? Verdade. É, se bem que o Zá não sabe dirigir, né? Tipo, o carro tá aí, eu não tá, não faz diferença nenhuma. Tá, mas você já entrou? Não. Você sabe assim? Então abre aí. Oi, pai. Deve estar lá. Ai, pai. Eu tô esperando a minha mãe, minha mãe tá chegando. Ai. Vai que tem alguém aí. Vai que ela toma a Twillie aí dentro. Ô, Vitória. Que outra? Você nem sabe se ele tá aqui em casa. Tá, vamos fazer o seguinte. Pra procurar o Zá nela, a gente... Eu vou ao quarto. Você vai pro quarto? Então eu vou lá pra cozinhar. É, e ela come, sabe? A gente tá bebeada, eu tô com sede, né? Tá, tá, você procura lá aqui embaixo. Por cima, a gente procura aqui embaixo. Ai, ai. Vitória. Primeiramente, a gente nem sabe se o Zá nela tá em casa. Entendeu? É. Aí a gente não precisa. Eu não sei. É, eu acho que a missão comida não vai ser muito... Não vai ser muito boa. Tem gente mexendo ali. Não, não. Eu tô comendo aqui, né? Eu tô comendo o pé, ó, na luz. Já era a missão comidinha. Ai, que coisa só que eu queria um pouquinho. Da última vez tinha a paçoquinha, lembra? Ai, será que tem mais? Eu acho que não. Esse homem deve ter comido tudo. Certeza. Será que não? Você não deve estar lá em cima. Certeza. Será que o Ador já encontrou ele? Não sei. É, porque a nossa comidinha falhou, né? Eu queria tanto comer um paçoquinha, sei lá. Tomar um caputinho daquela máquina. Ele não tá no quarto. Nem tão de poxa. Ele não tá na sala? Na sala. Pode ver, o Zanel. Ador, pra que ele tá desse jeito? Ele também é eu, hein? Mas você tá bem estranha, né? Ele não tá nem lá em cima. Nem no estúdio ele tá. Será que ele tá bravo com a gente mesmo? Ele tá embora de casa? É, não sei. Ele deve ter saído, gente. É, peraí. Eu vou dar uma olhadinha aqui nesse vaso, que minha mãe diz que queríamos igual. Você não acha que o Ador tá mentindo pra gente? Tipo, mentindo? Mentindo? Como você sabe que ele tá mentindo, Vivian? Porque às vezes o Zanel tá bravo com ele, com a gente pediu pra ele mentir. Que ele tá lá em cima. Não, mas o Zanel ele vai falar com a gente. Qual que é o Zanel que ele tá fazendo? Ele vai? Vamos, vamos indo, porque ele não tem muito cara dela. Vamos, vamos indo. Ô, Ador, posso te falar um negócio? Vamos lá. Você não sabe mentir. Toda vez que você tá mentindo, ele não morde o beiço, você viu? Eu sei, eu sei. Isso aí é levitura corporal. Corporal? Eu acho que é isso. É isso, não é? Levitura corporal? Não sei, não sei. Mas... Se o Zanel tá lá em cima, e você mentiu pra gente, eu vou, ó... Você. Não, não tá. Então... Ador, você tem certeza? É, vamos indo. Vamos. Vamos, vamos indo. Vitória, fecha. Me solta, Ador. Quem falou pra eu falar? Não, não, não. Ador, tá... É... Nossa, olha. Tem ninguém no estúdio? É. Tem ninguém no estúdio. É, realmente, não tem ninguém. Nem sempre ela tá no estúdio também, né? É, realmente. Tá certo. Olha aqui. É, né? Será que a porta tá trancada? Ador. Oi. Qual que é o problema? Nada. Ador, você já é estranho, mas você tá mais estranho que o normal. Tipo... Olha o drone voando, tipo, imagina. Se você tá ouvindo. Então... Se eu não... Se você não tiver ouvindo, eu tô louca. Se tá ouvindo, eu tô ouvindo, né? Eu tô ouvindo. Você tá pensando o que eu tô pensando? Eu tô pensando. É... Eu também já sei. Calma, eu não dormi, né? O que vocês estão fazendo aqui? Ô, Ador, você não falou que não ia ter ninguém aqui? Mas não tem ninguém, hein? É sério que você... Quem que tá aqui? Nossa, tem alguém aqui? É... Tem, tem ninguém aqui. Não. Não, mas... A gente tá dando uma voltinha pela casa. Nada de embaixo. Ô, Ador, você fica aí. Se for pra atrapalhar, nem venha, viu? É. Com licença, eu, hein? Vamos entrar com a sua mãe. Nossa, calor, né? Vamos, tipo, entrar na piscina. Olha o lago lá embaixo. Vamos ver a vista. Lago lá embaixo? Eu vou te tacar lá, ô, piranha. É eu, hein? Não, não precisa ir. Não precisa ir. O Ador, tá de brincadeira com a nossa cara, né? Ô, Ador, pera aí. Você tá com febre? É o calor que tá te fazendo mal, é isso? É. Tá tendo uma alucinação? Olha, eu só vou te dizer uma coisa. Se você tiver mentindo pra gente... Acabou a amizade. Acabou. Não, a amizade aqui, ó. Corta, viu? Agora... Não usa a janta, corta a amizade com a gente depois daquilo. Mas não, não. Não, não. Eu tô com medo dele, não tá vindo, por medo. Aí dela tem... Falei, ela é perigosa. Falei, ela é perigosa. Além de... Ela é bonita, mas bonita é perigosa. Você já viu aquela... Aquele filme da... Qual foi? De uma menina? Não sei. Aí de uma menina que pega homens assim, ela seduz e, ó. Sereia. Sereia faz isso. Ela faz um belo canto e depois... Não, 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 não. Ah. Achei que cê tá trazendo. Você tá vendo, ele não tá aí. O que que foi? Não tá aí. Para de ser besta. É. Ô, Sanela, que porra é essa? Achei que... Legenda Adriana Zanotto